Os moradores da Rua das Chácaras, no bairro Caxambu, em Jundiaí, se sentem abandonados pela prefeitura. A via, que não é asfaltada, está cada vez mais cheia de buracos e valetas. Andar a pé ou de carro é um exercício de atenção. Moradora há quase 20 anos no local, a aposentada Neuza Luquete diz que a falta de cuidados com a rua está cada vez maior. Aqui, ou por asfalto, alguma coisa que dê para a gente, galeria, sei lá, o que eles têm que fazer, acertar a rua. Na frente da sua casa, para entrar e sair de carro, como é que faz? Está difícil, está um buraco grande e a gente pega o carro embaixo. Toda vez que vai sair, você tem que estar desviando do buraco e está difícil para desviar porque o buraco está quase inteiro. Para tentar amenizar o impacto dos buracos, os moradores costumam colocar entulhos no local, mas nem sempre esta é a melhor solução. Nosso jeitinho é esse, vai jogando entulho, quebra uma parede, joga o entulho. Aí, agora não tem mais parede para quebrar. Só que aí, esse entulho vai, quando a chuva vem, leva para baixo, né? E aí, entopem as bocas de lobo lá dos de baixo. Aí vem reclamação, até mesmo notificação, que não é para jogar entulho. Há quase 30 anos, morando na Rua das Chácaras, Célia Bardi diz que enfrenta um impasse com a prefeitura, que muitas vezes alega que não cuida da via, pois o loteamento é irregular. Ainda assim, a moradora afirma que a cobrança de IPTU chega em sua casa. Você está pagando o IPTU, você está pagando conta de energia, contribuição pública e tem o que de volta? Nada, absolutamente nada.